E a Aniel, ela pediu pra você comentar sobre a série Vagalume. Ah, e a série Vagalume é, pra quem não conhece, aqueles... Bom, é uma coisa de gente mais antiga, assim, né? Eu aposto que o Vilela já fez a cara aqui. Coloca aí a coleção Vagalume que ela formou o meu caráter aí, não fala assim não. Tudo bem. É coisa de gente antiga, eu duvido que... Não é da sua época, não? Eu já tô com 34, vou fazer 34. Não tinha? Tinha, quando eu era pequena, na biblioteca da escola tinha um monte. Mas eu acho que não lançava mais livros novos, né? Mas tinha um monte. Nossa, eu li tudo. Era uma coleçãozinha... Puta, aquilo era muito legal, né? É. Que era de livros para jovens. E aí tinha, todo mundo leu, Escarável e do Diabo. Mistério dos Cinco Estrelas. Mistério dos Cinco Estrelas. Caso da Borboleta Tíria. Que era o Pedro Bandeira, né? O autor. Acho que era. Tinha, depois eu fui conhecer autores que escreveram pra coleção Vagalume. Ah, foi um clássico, ajudou a formar um monte de leitores nos anos 70, 80. E até 90. Eu fui criança nos anos 90 e ainda tinha bastante livro da coleção Vagalume. Galera, não lê mais então essa coleção? Eu não sei se ela foi renovada. Porque era da escola, né? Olha que legal. A Ilha Perdida. Ah, eu li o Éramos Seis. Eu fiz resenha pro canal. Tá vendo ali? Maria José Dupré. Olha o Escarável e do Diabo que eu falei. Ó, dessas daí, os mais novos eu não li. Porque, por exemplo, a Turma da Rua 15 era da minha época, nem a Maldição do Tesouro do Faraó. O resto, pô, Meninos de Asas e Animais. Mistério e Cinco Estrelas. Éramos Seis. Escarável e do Diabo. Casa da Borboleta Atira. Rábio do Garoto de Ouro. Putz, demais. Você leu o Gênio do Crime? Não. Do João Carlos Marinho, é isso? Que também é dessa época. Que é um livro de detetive pra criança. Mas é dessa coleção ou não? Eu acho que é. Porque tinha uma coleção mais pra criança, que é a coleção Cachorrinho Samba, que eu lia, que é bem pra criança mesmo. Só era um cachorrinho e depois eu fui pra essas aí. Minha mãe era professora, então tinha todos esses livros na minha biblioteca. Todos na estante. Ah, então se você era filho de professora... Nossa, eu lia não só os que precisavam, mas eu lia todos, todos, todos. Então isso aí ajudou a formar um monte de leitores nos anos 70, 80, 90. E as capas, né? Eu não sei se ainda é... Eu acho que é muito difícil. Eu tenho uma pena de quem tá alfabetizando criança agora e de quem é professor do ensino primário, porque ao mesmo tempo que você tem tanta ferramenta, você tem as crianças com o celular na mão e como que você vai... Se é difícil pra um adulto, imagina pra uma criança que tem menos tempo de concentração mesmo, como que você vai seduzir uma criança pra ler... E eram livrinhos grandes, assim, tinham umas 200 páginas. Eu não lembro. Tinha uns livrinhos assim, que pra uma criança era enorme, né? Tinha uns mais finos e uns mais grossos. Tinha uns mais finos, mas a maioria era grandinho, assim. Era livro de lombada, não é livro que tem só um grampo, né? Não, é lombada, com certeza. É uma espessura suficiente pra ter lombada. É. E pra uma criança isso é muito. É. Eu fico perguntando como é que o pessoal faz agora, né? Mas, tipo, na sua época, alguma coleção substituiu essa? Tinha outra coleção que tinha vários livros? Era essa. Era essa. Não, na minha época, o que surgiu, a grande novidade foi Harry Potter. Ah, tá. Mas não uma série de vários autores que... Não, não uma coleção. E essa daí é brasileira, são só autores nacionais. Só autor nacional, né? Então é fantástico. Marcio Reia... É um case do mercado editorial brasileiro, né? É uma coisa considerada uma fase muito luminosa da... Verdade. Do mercado editorial nacional, né? Mas eu não sei se tem algo semelhante. O mercado de livros encolhe, na verdade, atualmente. É? É, não se recuperou direito da pandemia. E já tava num processo de declínio. Várias mega livrarias quebraram. As livrarias quebrando. O e-commerce bagunçou tudo. As livrarias, as pessoas pensam que só servem pra vender livros, mas elas são lugares de reunião, de formação. São centros culturais. Elas têm uma importância cultural, né? Muitas cidades... Já não havia antes, né? Livraria em todas as cidades. Agora é menos ainda, né? Muitas cidades só tinham livraria no shopping. Agora não tem mais nem no shopping. Cidade pequena não tem de jeito nenhum. Então as livrarias fechando. O e-commerce veio... Por um lado ele é bom. Não, mas por um lado o e-commerce é bom porque ele dá mais opção pro consumidor. E independente de onde ele mora, ele consegue... Exatamente. Mas entrar numa livraria e ficar folheando, Escolhendo o seu livro é uma coisa que... É muito bom. E depois veio pandemia, que foi apocalíptico por algumas editoras. E eles vão se recuperando lentamente. Os livros têm o problema de que não estão reajustados. Os valores. Tem gente que acha livro caro, porque é mesmo, pra realidade brasileira. Mas ele não é tão caro quanto ele deveria ser se tivesse sido ajustado conforme a inflação. Se tivesse sido ajustado um livro de 30 reais em 2000, hoje teria que estar custando quanto? Uns 150. Então não foi. Não chegou nisso. Então por causa disso a margem das editoras cai. Então são uma série de fatores que faz com que o mercado dê... E o autor recebe muito pouco. 10% é muito pouco. É, não. É tudo... Tudo conspira pra você não investir nesse negócio. Se você é empresário, você só vai criar uma editora se você tiver amor ali pelo negócio. Se for uma coisa que você sonha em fazer, sabe fazer, tem experiência e tudo. Porque a chance de você quebrar é muito grande. Total. Opa, Kito, eu não escutei direito a pergunta do Felipe Neto. O que que é? Qual foi a treta? Então ele se envolveu numa treta. Não, eu lembro que ele falou que... Com a Biblioteca da Meia Noite, que é um livro. Não, não é isso. Eu vi mais antigo ele falando que discutindo se precisava ficar lendo os clássicos. Se não era melhor colocar uns livros que as pessoas gostassem mais. Eu até pensei que era isso. Agora, Biblioteca da Meia Noite, eu nem sei o que é. Eu não sei essa última treta. O que que é Biblioteca da Meia Noite, você sabe? Eu vi por alto. É, um livro aqui, a galera falou que é uma polêmica entre ele e os booktubers por causa desse livro. Ah, tá. Depois, se alguém puder ir no chat explicar pra gente, manda bala. Tem mais outra pergunta? Tem, ó. A galera perguntou se você prefere Tolkien ou a J.K. Rowling. Ah, com certeza é a Rowling, né? Porque da minha geração... Eu li o Senhor dos Anéis depois, porque assim, foi um marco tão importante Harry Potter na minha geração, que aí a gente vai buscar mais coisa pra ler. E era o caminho natural. É mesmo? É meio... Foi? Com certeza. Então eu li os... Coisa de magia... Coisa de magia, fantasia, essa coisa do universo grande, né? Com mil possibilidades, com idiomas dentro do livro, né? Com a bluta do bem contra o mal. Era a trajetória do herói ali, perfeitinha e tal. Então era uma coisa que levava a outra. Então eu li depois, mas pra mim, pra mim, em termos de identificação com a minha geração, foi Harry Potter. E eu me... Nossa, eu fico chateadíssima de ver que a Rowling tá cancelada, né? Que andou falando um monte de besteira no Twitter e tal. A pessoa também mistura. Se você fizer um episódio falando de um livro, vão querer te cancelar também. Mas isso acontece toda hora, né? Então, mas... Gente, a obra é uma coisa, a pessoa é outra, né? Tem a importância. Mas aí, enfim, é aquela coisa de querer fazer justiça boicotando um autor, boicotando uma série, uma marca. Eu falei em Haidt, né? Você vai queimar livro, então? É. E ela tem um talento indiscutível pra escrever histórias pra crianças. É, pra jovens, sim. Ela parou. Não, ela escreveu tanta coisa. Ela criou um pseudônimo que é o Robert Gilbreth, não é isso? É, pra um livro de mistério, né? Ela escreveu uns quatro livros com esse pseudônimo, que são livros de detetive. Policial. Policiais. Ela escreveu livro de ficção, mas pra adultos, que chama Morte Súbita. Ela escreveu um monte de coisa. E eu acho que cansou, assim. Não sei, faz tempo que ela não lança nada. É, fica difícil depois que você emplaca um negócio desse. E a mulher bilionária, né? Nossa, é muito difícil. Ela é jovem e bilionária, eu fico pensando, né? O que ela vai fazer da vida e... Mas a história dela é muito louca, né? É. Porque ela tentou publicar esse livro, né? Ela foi recusada por dez editoras, é. O pessoal que... Imagina você ser uma editora que você recusou um livro desse, né? É.